Mais um triste caso de tentativa de feminicídio. Você vai ver agora o relato de uma adolescente que quase morreu nas mãos do ex-namorado. Ele não aceita o fim do relacionamento. No momento da agressão, a menor estava segurando o filho que teve com o agressor. A reportagem é do Fred Silveira, na tela pra você. Muito machucada, ainda não acredita que o ex-namorado tentou matá-la. Essas fotos, tiradas logo depois do crime, mostram como a estudante ficou. Ainda estou trabalhando, tentando acreditar no que aconteceu, porque realmente nunca esperava isso dele. Nunca imaginei que ele poderia fazer isso, ainda mais comigo, porque a filha dele não cola. O crime aconteceu aqui nessa casa, que fica em uma das avenidas mais movimentadas aqui do setor Curitiba 4. Nessa casa morava o suspeito, que morava aqui de aluguel. A vítima contou que no dia em que ela veio aqui, ela veio pra trazer a filha do suspeito que estava com ela. Mas quando ela chegou aqui na porta, o suspeito então pediu que ela entrasse. Ele queria conversar. A vítima então decidiu entrar e conversar com seu ex-companheiro. Lá dentro, ela sentou e começou então a conversar com o suspeito. Ela disse que em um dado momento o suspeito vai até a cozinha, porque disse que estava arrumando alguma coisa por lá. Só que quando ele retorna, ele retorna com uma faca e para em frente à vítima. É nesse momento, mesmo com a filha do suspeito no colo, que a vítima é atacada com a faca. Não vi que ele estava armado, ele veio da cozinha tranquilo. Eu achei que ele parou na minha frente, eu achei que ele ia brincar com a neném, porque a neném estava no meu colo, em pé. A filha dele? A filha dele, em pé. Ele parou na frente dela, na minha frente. Na hora que eu levantei a cabeça para perguntar o que ele estava parado na minha frente, foi na hora que eu vi a faca na mão dele. Eu peguei a neném e coloquei de lado. Eu peguei e falei, pelo amor de Deus, o que você está com essa faca? Para com isso, para com isso, está ficando doida. Você achou que ele ia te matar? A vítima disse que mesmo depois de tudo isso acontecer, ela continuou tentando evitar que ele levasse ela para dentro do quarto, porque tinha medo de morrer. Em coisa de cinco minutos, ela disse que a mãe do suspeito chegou aqui ao local e a mãe dela também, porque ela já havia mandado uma mensagem dizendo que tinha sido agredido, que estava furada de faca e precisava de um apoio. A mãe, então, sai de casa, que fica a mais ou menos um quilômetro e meio daqui, desesperada com o pai, ela acaba chegando aqui no local. Chegou aqui e encontrou a filha, então, bastante machucada e encaminhou ela para uma unidade de saúde. O suspeito daqui, ele acabou simplesmente desaparecendo, sumiu. Mas no outro dia, logo cedo, depois da violência cometida contra a ex-namorada, ele chegou a entrar em contato com ela. Ele começou a mandar mensagens dizendo que estava arrependido, disse inclusive que não tinha a intenção de machucá-la e sim apenas de ferir o rosto. Essas são as palavras, as frases que ele escreve, então, para essa vítima. Nessa casa aqui, onde nós estamos mostrando agora, a casa está fechada, ela passou por momentos de desespero, de angústia. Acreditou que seria morta pelo ex-namorado. Ele começou a bater e eu consegui empurrar ele com o pé. Ele levantou e isso conseguia afastar. No que eu tentei segurar, a Nemei chorando, eu até tentei colocar ela no sofá e tentar arrancar a faca da mão dele, para ele não vir me atingir de novo. A Nemei começou a chorar demais. Eu peguei ela de novo e continuei com ela no colo aqui. E ele continuou tentando vir para cima de mim. Eu peguei e empurrei. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ainda custa acreditar que o ex-companheiro foi capaz de fazer o que fez. O rapaz, de apenas 21 anos, que trabalha como barbeiro aqui na região, desapareceu, mas contou para a ex-namorada, que estava escondido na casa de um amigo em Aparecida de Goiânia. Fez ameaças, disse que se qualquer coisa acontecesse com ele, ela ia sentir o peso da mão dele. Como já sentiu, a família está assustada. Ela tem uma medida protetiva, mas mesmo assim, ela acredita que o ex-companheiro pode voltar para completar o serviço, que não terminou. O pai da estudante agradece a Deus pela filha ainda estar viva, mas espera que o agressor pague pelo que fez. É o que eu mais quero. E agradeço muito a Deus por minha filha estar aqui hoje, porque podia não estar. E ela está aqui, está bem, graças a Deus. Mas eu quero justiça. Eu quero ir atrás da verdade. O jovem que agrediu a adolescente se apresentou com um advogado na Delegacia da Mulher, onde a agressão foi registrada. Mas como a vítima é menor, o caso está no Juizado da Infância e Juventude. A partir de agora, as investigações serão feitas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.